Nova profecia para o Brasil da missionária Cristina Maranhão É uma profecia forte e diferente de 99% das profecias que vocês escutam por aí afora Profecia para o Brasil e para a igreja do Senhor E para pastores e para líderes É um negócio forte, duro demais, duro Quando terminar aqui eu vou tomar água porque já me deu até sede Porque é algo fortíssimo, fortíssimo demais E eu tenho certeza que essa mulher não tem coragem de dizer isso Se fosse coisa inventada da sua cabeça É Deus que diz a ela assim, fale, fale Olha aqui atrás eu tenho uma imagem linda aqui de um pé gigante E aqui a terra embaixo, olha, certo? Aqui é simbolizando Deus, a grandeza de Deus E o pé pisando na terra, pode ter certeza Deus pisou na terra e usou a boca da serva dele E eu vou colocar o vídeo aqui agora Depois eu volto com os comentários Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú Conto muito com seu apoio Por favor curta, comenta e compartilhe E se quiser não perder nenhum vídeo meu Basta ativar o sininho de notificação Todas as vezes que eu postar um conteúdo novo A plataforma vai te informar Depois eu volto com o comentário Vamos ao vídeo Eu sou o que sou E estou nesta reunião Para todos dizer Para subir Estou eu aguardando Arrependimento Estou eu esperando que muitos Se dobrem Porque eu vou mais alguém nesse lugar Eu vou ter que Para subir Para que haja arrependimento Eu vou ter que Descer alguém A sepultura Para que reconheça Que não é nada E toca no vaso Toca no pastor Toca no profeta Eu vou ter que Matar isso Eu estou esperando Eu estou aguardando E vos digo Por esse tempo Vou passar o cordel de medir Em todas as minhas igrejas Porque em muitos lugares Eu não tenho mais vez Eu não falo mais Me deixaram do lado de fora Estão dizendo Profeta que não Profeta que não Mas ainda Tem boca de Deus na terra Eu vou descer muitos Eu vou descer muitos Abandona Assume Muita hipocrisia Muita falsidade Bando de serpentes E escorpiões Não querem ouvir a verdade E já dizem Toda ceia Mesma palavra Abandona Assume Até quando Vocês endurecereis Os nossos corações Até quando Vão profanar o meu nome Tomar Alguns tomaram ceia Indignamente Mentiram Pecaram Fornicaram E aqui deixam Para dizer Deus é santo Eu sou santo Eu sou santo E quero santidade E digo Vós Este país Vai chorar Por esses dias Vai chorar Vai é grande É grande É grande Do menor ao maior Do pequeno ao grande Eu sou o que falo Nesta casa E digo Eu não deixarei De falar Porque eu quero Avisar a esta igreja E aos demais Que eu estou ouvindo Com força Sou amor Mas sou justiça Sou amor Mas sou verdade Sou misericórdia Mas sou justiça Até quando Na paz E nem cobrasse Eu vou passar Nessas cadeiras Vou passar Eu vou passar Eu vou passar Nessas cadeiras Porque eu quero santidade Eu quero sinceridade Eu quero verdade Eu quero verdade Chega Eu vou passar Nessa terra O ai vai ser grande O ai vai ser grande Eu vou mexer nas águas Eu vou mexer nas águas Turbulentas E invadirão ruas Calçadas Vila Cidade Eu vou passar Para que assim vocês lembrem Que eu sou o Senhor E não brinco com a minha palavra Eu vou trazer para fora Eu vou trazer para fora Essa mensagem Para qual igreja foi Eu vou lhe dizer Essa mensagem Foi para qual igreja Não fique assustado Quando eu lhe der Essa informação aqui A igreja Que ela falou Aí Um bocado de coisa De maracutaia Que faz isso Forni Traz Enfim Não vou dizer as palavras não Que vocês estão entendendo Só quem está entendendo Coloque assim Eu entendi Vocês viram que no vídeo Ali tem as partes ali Que estão bem cortadas assim E tem as letras Dizendo mais ou menos assim Para vocês entenderem Então Vamos lá Essa mensagem Foi para qual igreja Foi para a sua igreja A minha não Foi Porque tem gente dizendo aqui Que essa mensagem Foi para aquela igreja Que ela estava pregando Foi para aquela igreja E eu digo a você que Foi para a sua igreja Foi para aquela igreja também Mas foi para a sua igreja Para a minha igreja também Essa profecia aí Foi para a Assembleia de Deus Essa profecia Pode ter certeza Foi para a igreja de Cristo Para a igreja batista Presbiteriana Quadrangular Foi para a igreja católica Entendeu Essa profecia aí Foi para essas igrejas todas E outras mais Que eu não citei aqui Vocês sabem que foi E essa mulher E essa mulher Teve que ter pulso forte Para trazer uma mensagem dessa Como é que os pastores Convidam uma mulher dessa Para pregar nos cantos Que ela só vem com essas coisas Ela está de pé ainda E os pastores Chamam ela Sabe por quê? Sabe quais são os pastores Que chamam ela? São todos não Eu vou dizer Quais são os pastores Que chamam ela E por que os pastores Chamam ela? Os pastores que chamam ela São pastores Que são pastores De Deus E que as igrejas Não são deles A igreja É de Deus Aí Deus escolhe O pregador Para pregar naquela igreja São esses os pastores Que chamam ela São pastores Que são guiados Pelo Espírito Santo de Deus E levam o pregador A missionária Para eles falarem O que quiserem Da parte de Deus E não bitolado Como muitos líderes fazem Convida o pregador E diz Olha eu quero que você fale Sobre isso aqui Não fale sobre isso Aí o camarada é pago É um contrato Recebe Que eu não concordo Com esse negócio de contrato No meio do povo de Deus Nem para pregador Nem para cantor A igreja assinar É um contrato Um contrato Como se fosse Uma profissão É uma profissão É um artista Aí o povo bate palma Leva O cantor O pregador Leva 20, 30, 50 mil reais Da igreja Os irmãos ficam até Endividados Isso é desusado Do povo de Deus Mas tem Tem igreja Tem muitas igrejas E muitos homens de Deus Pastores Que ainda obedecem A voz de Deus E levam pregadores De Deus Para ministrar a palavra Nos seus eventos A Cristina Maranhão Essa mulher De onde ela tem essa coragem? A coragem dela vem Vem do todo poderoso Gente Eu mostrei aqui para vocês Esse pé gigante Aqui na terra Deus vai pisar na terra E não vai pisar com carinho não Ele é amor Mas ele é justiça Certo? O profeta Isaías disse que Deus está sentado sobre o globo da terra Isso é um hipérbole Um exagero de linguagem Ou melhor Isso é uma forma de mostrar a grandeza de Deus Dizer que Deus é supremo Para você ter uma ideia O universo O que é o universo? É tudo o que você vê A terra, os céus Os astros As galáxias O universo O universo todo O universo Com as milhares de estrelas De planetas De galáxias O universo completo Tem tudo isso O universo é infinito? Não O universo não é infinito Não Mas Deus pega o universo E bota na mão dele Cabe na mão dele o universo Deus pega o infinito O finito Seja o que for Deus pega tudo e bota na mão dele Aí a Bíblia diz que Deus se encurva para a terra Para ver os moradores E os moradores são para ele como Como formigas Como gafanhotos De tão pequeno que são O grande O grande Vai fazer justiça Ele falou Ela falou também O Brasil Que vai sacudir as águas Vai a água Vai entrar em ruas E tal Ela profetizou No dia 21 de abril Desse ano Que no mês de maio Para junho Viria um negócio do Brasil Que ia chamar a atenção De todo mundo E depois ela disse Rio Grande do Sul Se prepare Porque está vindo um negócio Para o Rio Grande do Sul Que vai chamar a atenção Do mundo inteiro Vocês estão acompanhando O que aconteceu No Rio Grande do Sul Deus fala E Deus cumpre Quando não se cumpre É porque foi aquele Aquele povo Que está se aproveitando Da fé dos irmãos Entendeu? Eu profetizando mentiras E enganando o povo Aí não se cumpre Nenhuma profecia dessas Aí Agora quando é um negócio De Deus Aí se cumpre Eu peço a Deus Sabe por quê? Misericórdia Para mim Eu peço a Deus Eu peço o Espírito Santo De Deus Hoje mesmo Já pedi Que me dê força Para mim não pecar Para mim me converter Todo dia Para mim me arrepender Dos meus pecados Para mim Ser um homem de fé De oração Porque Vai vir coisa Que não é legal não Está acontecendo coisas Que no Brasil Nas igrejas E Deus está dizendo Que ele abomina o pecado Ele ama o pecador Mas abomina o pecado E ele é santo E a palavra diz Sede santo Porque eu O Senhor Eu sou o Deus O Senhor até o Deus Eu sou santo E a Bíblia diz Que sem santidade É impossível Agradar a Deus Que Deus tenha misericórdia Primeiro de mim Que estou aqui De você De todos nós Que Deus tenha misericórdia De todos nós Porque somos pecadores E queremos chegar no céu E eu quero que você Deixe o seu comentário Você crê Na profecia Da missionária Cristina Maranhão Isso aí realmente Foi Deus falando Irmão Foi sim Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú Um forte abraço E até a próxima Se Deus quiser